Fala galera, beleza, bom dia, estamos de volta no canal, vamos voltar a andar de moto Hoje depois de dois meses, sei lá, quase dois meses, estamos voltando a acelerar, já tirei o Denis da cama Ele não acorda muito cedo, mas está quase dentro do cronograma Então o atraso normalmente do Denis gira em torno de 30 a 40 minutos Hoje o Denis pediu só para chegar um pouco mais devagar que ele está terminando de carregar a moto Então estamos dentro, tudo certo para acelerar, vamos se divertir, vamos ver como eu vou me sentir Depois de todo esse tempo andando, e como eu estou sempre voltando, voltando a treinar de moto Voltando a fazer parte física, é um saco, mas é realidade Eu vou dar umas dicas para vocês, como eu acho que deve ser feito isso, para ficar mais seguro Para enfim, voltar a andar no nível normal, o mais rápido possível Então se você tem curiosidade, deixa seu like, se inscreve e vamos saber o que está rolando Mais uma vez, muito obrigado, 60 mil inscritos, vocês são incríveis Obrigado a vocês chegarem agora, o pessoal que está desde o começo, mais tesão ainda Então só tem a agradecer E quem sabe agora rumo aos 100, vamos ver se chega daqui uns 10 anos Se for nesse mesmo ritmo que a gente chegou nos 60, vai demorar um pouco Mas não tem problema, devagarinho a gente também chega lá Olha só quem está de volta, rapaziada, eu estava com saudade de você Eu não entendi nada de você falando Não, é que caiu um monstro na minha cara que foi beber aqui Caramba, esse é cara bichão mesmo, né? Cara não bebe monstro, ele já joga na cara Já joga na cara aqui, tá louco E olha só quem está de volta, montania velha de guerra Montania velha de guerra aqui, estamos aqui Olha a nave lá, no ceninho deu um trato nela Era para o brasileiro, né Denis? Era brasileiro, daí tivemos alguns contratempos aí Uns pequenos problemas, né Denis? Então está revisadinha, não trocou o óleo da suspensão Deu uma engraxada, né? Sempre boa manutenção E a gente está indo agora para a pista, vamos dar uma voltinha lá no Croseta Vamos ver se a gente anda ali embaixo, ali em cima Tem duas pistas lá, vamos ver como é que vai estar a galera Como estamos voltando, não tem pretensão, não tem meta no treino É só rodar Então eu disse para vocês, vou passar algumas... Como é que eu posso dizer? Algumas dicas aí do que fazer quando a gente volta a andar, né? Porque normalmente a gente está cheio de energia e quer só rodar Mas é importante ter algumas coisas em mente para não... Quem sabe ele gerar uma queda, enfim Tem que ter um pouco de calma nesse momento Tá a filé, Denis? Tá a filé, eu peraí, né? Olha aí, a grande área para nós Tá bom, né, Denis? Vamos acelerar um pouquinho Cara, aí a pista... Olha o dois tempinho arrancando, perdi ele Cadê? É muito bonita essa pista, né? É bonita, né? Não tem que parar lá em cima, mas hoje o negócio é... Tá bom Vamos lá, Denis? Acelerada, então Faz tempo que eu limpo o motor, dois tempos agora Dá respira Agora lembra que essa aqui tem ponteira Ponteirinha mais curtinha Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL Então pessoal, voltando a andar Pegou mais as mãos, coração beleza Que era uma preocupação Porque tem muitos casos de pessoal que pega covid Embora eu não tenha certeza se foi ou não E volta a treinar forte E acaba tendo problema da expansão toráxica Lembrando que eu já tinha um problema no pulmão Quando eu caí lá em 2014 E parei de andar Mas foi beleza Então o que eu sugiro para vocês quando voltam a andar Como eu estou fazendo Pegar e voltar com calma Não tentar andar rápido Simplesmente rodar Tem que fazer volume Imagine uma pirâmide A gente está na base dela de novo Então tem que ir construindo essa base Bateria mais longa Sem tentar andar rápido É fazer volume de moto Porque nada substitui andar de moto Então é fazer pouca força Tentando usar muita embreagem Tentando andar os traçados mais abertão Mais tranquilo Simplesmente rodar É fazer a hora O contato com a moto É o que vai fazer vocês terem mais confiança A saltar novamente Entrar em uma curva mais rápida E hoje a pista está perfeita Como vocês estão vendo Andamos um pouquinho Já começou a secar Saiu sol Então está sinistra Então é isso A dica para vocês É andar com calma Tentar trabalhar mais a técnica Já que vocês vão estar andando devagar Então é a hora de trabalhar isso Andar pensando Enfim Tudo que pode ser feito Quando você não está 100% Porque quando a gente está 100% Você não tem muito o que pensar E o Denis aqui Arregou né Denis Já pôs a bermudinha Vai caramba Não você arregou Você já falou para mim Arregou Arregou Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Um pouco com buraco embaixo ainda Os meninos da Rona estão andando ali Mesmo passando a rotativa, ficam um pouco os buracos formados Mas estava gostoso de andar Deu uma mexidinha na suspensão um pouquinho, já melhorou Precisa testar mais, né Estava até conversando com o Denis sobre isso E antes eu falava pro mecânico Pô, beleza, precisa fazer isso e isso pra amanhã Aí treinava no outro dia, treinava no outro, treinava no outro Então uma semana você chegava Num acerto completamente diferente do inicial Evoluía bastante a moto Mas agora uma vez a cada uma semana 15 dias E assim, não roda uma hora e meia, duas de volta Não, é bateria de 10x15 Então, ou seja, demora pra chegar no acerto Quando eu chego, né Mas foi 10, consegui andar legal Agora a gente tá indo pro restaurante Do Getro, a gente vai conhecer Ele abriu um restaurante aqui, o Arneiro De frango e tal, vamos ver qual é A Lenda já tá na frente A Alviele tá lá Com a primeira dama, né Eu já dei umas dicas pra ela Como é que se mantém os pulos na linha, né A gente tava falando, né O falecido deles A Aninha, que era a esposa dele Chegava a xinxa Véi, você não deu nada hoje Que tá acontecendo e tal Mandava abaixar a bola Botava ele pra cima quando tinha que voltar Então as mulheres fazem Um papel importante Então vamos saber qual é do frango Peruano Olha lá, campeão brasileiro Getro Salazar Trabalhando, né, Galo? E eu que não sou nada Tô aqui Aí, opa Agora gostei Tem lugar pra nós, hein, mano? Na-na 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 When we all give the power We all give the best Every minute of an hour Don't think about the rest And you all get the power You all get the best When everyone gets everything And every song